Carros que andam quase igual a um Golf GTI MK7 e custam bem menos. Volvo C30 T5, e para quem pergunta quais são os meus carros, C30 é um deles. Esse aqui do anúncio é do meu amigo Marcão, é um dos únicos C30 T5 com câmbio manual no Brasil. Esse carro tem motor 5 cilindros turbo com 230 cavalos. Tem 32.6 kgfm de torque, torque de motor 6 cilindros, tem 1.440 kg, apesar de ser um hatch, é um hatch pesado, e faz um 0 a 100 na faixa de 7.1 segundos. Esse carro tem máxima estimada em 235 km por hora. Omega CD 3.6 V6, a última safra, Fit Pound. Esse carro tem 292 cavalos, 36.7 kgfm de torque, pesa 1.758 kg e faz um 0 a 100 na faixa de 6.8 segundos. É uma banheira extremamente ágil. E a velocidade máxima também é estimada em 235 km por hora. Toyota Canary, esse carro tem um motor 3.5 V6 com 284 cv e 35.3 kgfm de torque, pesa cerca de 1.610 kg e tem um 0 a 100 na faixa de 7.4 segundos. Velocidade máxima estimada em 230 km por hora. Todos eles podem andar perto dependendo até na frente de um Golf GTI. Galera, um feliz ano novo a todos vocês e as suas famílias. Muita paz, amor, saúde e união. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim nesse ano de 2023. Deus abençoe a todos. E por apenas algumas medinhas, esse voyage pode parar na tua garagem. Link no perfil.